Segundo a PM, dois bandidos chegaram neste carro e estacionaram o veículo em frente à farmácia. Um deles desce e, usando um moletom para não ser identificado, vai até o caixa. Ele anuncia o assalto e manda os dois funcionários entregar todo o dinheiro e o celular. As vítimas vão pegando as notas que estão na gaveta e entregam ao criminoso. A ação foi muito rápida, mas rápida também foi a polícia militar, que assim que foi acionada, começou o rastreamento e, com base nas câmeras de segurança, encontrou os assaltantes. Após o levantamento de imagens, conseguimos constatar que o veículo utilizado teve a placa adulterada, de forma grosseira, e conseguimos identificar o proprietário do veículo. Deslocamos até a cidade de Itamonte, onde, após informação de populares, conseguimos localizar os dois autores do assalto, recuperamos parte do dinheiro e apreendemos o veículo e prendemos os autores em flagrante do dinheiro.